Mas tem o dever de zelar pela sua aplicação, pela sua observância. Então, nesse processo surgem tensionamentos que eu considero absolutamente naturais. É claro que a processualística, por exemplo, da lei de licitações, da lei 8.666, precisa ser revisada. Ela foi promulgada, essa legislação, num momento em que, lembram todos, o Brasil saía do trauma do processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Não ligado diretamente a esse processo, mas naquele momento histórico. Estamos falando de 1993, essa lei acabou de completar 20 anos. Ela já foi alterada em alguns pontos, foi aperfeiçoada com a introdução, não propriamente na lei, mas trata da matéria de licitações, o chamado pregão, pregão eletrônico, pregão presidencial, que deram uma dinâmica muito grande às contratações públicas, de bens e serviços mais, digamos, básicos, foi um avanço importante. Temos agora um regime diferenciado de contratações, o chamado RDC, que a União adotou, o Estado também legislou a respeito, em relação ao qual eu ainda tenho algumas preocupações, inquietudes, porque, vejam-se, é evidente, fica claro que esse novo método de composição, do processo licitatório até a contratação, terá muito mais agilidade, muito mais celeridade. Me preocupa o fato, por exemplo, de uma obra pública poder ser levada à licitação e execução sem ter tido antes um projeto básico, que, como o nome diz, é básico. Mas, enfim, eu acho que ainda é cedo para se fazer um juízo conclusivo acerca do RDC, mas quero voltar à observação. Então, eu respeito essas observações. De fato, por vezes, há entraves geradas por decisões do Tribunal de Contas. Nós, no caso do Rio Grande do Sul, temos muita preocupação com isso. São raras as medidas cautelares do Tribunal, sustando o andamento de obras, por exemplo. E é fácil comprovar isso. Nós temos procurado, em grandes projetos, como são aqueles da Copa, por exemplo, atuar no processo de acompanhamento. Portanto, à medida que os editais vão sendo examinados, os projetos vão sendo verificados, os nossos técnicos suscitam os temas, levam ao relator e ele já faz uma recomendação. E, muitas vezes, essas recomendações são acolhidas. E, portanto, o processo tem o seu curso normal sem que haja necessidade de interrupção. A interrupção é o extremo, é o limite. É aquele caso em que, sem ela, poderá-se ter um prejuízo irreparável aos cofres públicos. Agora, o que falta muito na administração pública brasileira, e por isso parte desses problemas acontecem, falta muito é planejamento. O que nos falta, na verdade, é uma cultura de planejamento, que está expresso lá na Constituição como obrigatório, como determinante para o setor público, e, muitas vezes, nós andamos ao sabor do improviso. Então, depois, nós nos deparamos com os chamados aditivos, ou até com aquilo que, por vezes, se menciona, a indústria do aditivo, porque o projeto foi mal elaborado, portanto, vai ser executado com deficiências, e a correção vai se dar através de aditivos. Então, um planejamento adequado, com antecedência, fazendo-se uso dos instrumentos básicos de planejamento da administração pública, que é o caso do plano plurianual, da LDO, do orçamento anual. Eu acho que isso é o que está faltando na administração pública. Então, planejamento e boa governança. E, depois, muitas vezes, se imputa a responsabilidade aos órgãos de controle, que, na verdade, tem o dever de exelar. Aliás, se nós não o fizéssemos, nós estaríamos sendo, justamente, cobrados por inércia, por omissão, por negligência na gestão de uma responsabilidade que nós temos. E o Tribunal de Contas tem uma responsabilidade muito grande, muito severa. Então, é preciso agir com firmeza, mas também com sentido de proporcionalidade. Mas, repito, o Tribunal não administra. O Tribunal tem o dever de fiscalizar. E procura colaborar com a gestão. Eu teria inúmeros exemplos a dar de medidas que o Tribunal vem adotando no sentido de dialogar com a administração pública, do Estado e dos municípios, para a busca de soluções adequadas, que não venham, depois, eventuais problemas, gerar paralisação de obras, por exemplo. Aqui mesmo, em Porto Alegre, houve alguns apontamentos e algumas obras da Copa. E agora, até na semana passada, foi um dos motivos para o atraso, na verdade, a confirmação do atraso, que todo mundo já sabia, de algumas obras da Copa, algumas obras de mobilidade aqui em Porto Alegre. O senhor acredita que alguns desses apontamentos com sobrepreço das obras podem ter contribuído também para que algumas construções tenham sido atrasadas de alguma forma? Não, pela atuação do Tribunal de Contas, não. O que houve foi um processo de atraso que começou, inclusive, com os projetos. O município de Porto Alegre obteve esses projetos através de uma parceria, que não está em questionamento a priori, mas o próprio município teve dificuldade de receber esses projetos e cumprir o cronograma inicial. Os cronogramas foram sendo, depois, refeitos na chamada matriz de responsabilidade. E nós, desde 2010, nós passamos a acompanhar pontualmente o tema da Copa em Porto Alegre, basicamente em Porto Alegre, tanto nas obras de mobilidade urbana quanto os incentivos fiscais para os estádios. Realizamos, ao término da Copa da África do Sul, nós realizamos um seminário no Tribunal de Contas para anunciar a metodologia de fiscalização que a nossa casa iria adotar, que é de acompanhamento. Nós abrimos uma inspeção especial para cada projeto da matriz de responsabilidade. São dez, né? São dez, exatamente. E passamos a acompanhar desde então. Inclusive, os primeiros alertas que nós fizemos eram no sentido de que havia atraso nos cronogramas. Estamos falando de 2010. Então, o Tribunal veio alertando, chamando atenção para isso. Eu quero insistir que nós temos tido uma relação dialógica muito importante com a administração municipal, porque muitas das nossas recomendações, ao longo do processo, elas vêm sendo acolhidas, gerando economia para os cofres públicos. Em alguns casos, a administração entende de conduzir o processo à luz dos critérios do seu posicionamento. E essa matéria, então, é lançada nesse processo, nesse processo de inspeção especial, e depois vai ser julgado pelo Tribunal. Mas eu tenho muita tranquilidade em afirmar que, no tocante, especificamente a esse conjunto de investimentos, o Tribunal o que tem feito é acompanhar, apontar as eventuais inconformidades, mas não há atraso que se possa imputar ao trabalho do TCE. A gente tem também um levantamento, até agora, saindo um pouquinho dessa questão de obras, um levantamento recente do próprio Tribunal de Contas, sobre a questão do transporte escolar, que apontou ali que boa parte da frota é muito antiga, com 10 anos, 30, 40 anos, mas também se mostrou um certo descontrole das próprias contas dos gestores, em relação à verba com educação, o que exatamente é gasto com o transporte. Nesse sentido, alguém poderá ser punido ou alguém vai ter alguma capacitação para saber exatamente o que vai para o que e até melhorar a questão do transporte para as crianças. Exato. Estamos falando um pouco aí também, novamente, de gestão e de governança. Esse levantamento foi muito importante. Está sendo atualizado agora para o exercício de 2012 e já começamos a preparar para 2013, ou seja, porque aqueles dados eram relativos a 2011. Foi o primeiro trabalho que nós realizamos com relação ao transporte escolar no Rio Grande do Sul, com essa dimensão, ou seja, aferindo todos os municípios gaúchos. Idade da frota, condição dos veículos, habilitação dos condutores, investimentos realizados nessa área. E nos preocupamos muito porque são milhares de estudantes transportados a cada dia pelo Rio Grande e afora, em certas circunstâncias, em veículos que não têm condições de segurança. O que aconteceu em relação aos custos apropriados aí, talvez seja, e nós não podemos afirmar isso, e agora estamos, inclusive, detalhando, mais de natureza contábil formal do que de outra natureza. Ou seja, muitos municípios classificam aquela despesa em uma determinada conta do orçamento, uma espécie de guarda-chuva, digamos assim. Incluem ali, na manutenção da área da educação, várias despesas de custeio, como, por exemplo, o transporte escolar. Não separam. Então, lá pode estar sendo incluída, por exemplo, a merenda escolar, a compra de uniformes, o transporte escolar, tudo isso no mesmo guarda-chuva. Não há, às vezes, nenhuma irregularidade na execução da despesa, mas ela não é tecnicamente adequada para evidenciar efetivamente o quanto se investe naquele programa específico. Então, nós temos orientado os municípios para que, a parte, porque, inclusive, com esse problema que nós detectamos, não foi possível dizer quanto é efetivamente que se investe, ou que se gasta, se quiser dizer isso, quanto é que se investe em transporte escolar dos municípios do Rio Grande do Sul, porque muitos gastos estavam diluídos nessa chamada conta guarda-chuva. Mas nós já estamos num processo de orientação alertando para a necessidade de identificação pontual do investimento, por exemplo, nessa área, assim como nas demais. Enquanto isso, não se pode nem apontar quanto é o custo aluno, né? É, a dificuldade grande para identificar o custo aluno, evidentemente. A não ser que o município tenha um outro controle específico, nós preferimos não utilizar esse dado porque entendemos que ele não era seguro e confiável e poderíamos incidir em erro. Presidente, a gente está encerrando o Frente a Frente, mas a última pergunta. O senhor acaba o seu mandato em menos de cinco meses, em dezembro deste ano. A marca da sua gestão, bem rapidinho. Nós investimos fortemente em transparência, pela transparência atuar na prevenção, muita orientação, muito investimento na prevenção, portanto, na capacitação dos agentes públicos e no fortalecimento da relação com a sociedade, ou seja, colocando o Tribunal de Contas em contato direto com a cidadania, através dos diferentes veículos que dispomos, para que o controle social seja um grande aliado do Tribunal de Contas e se possa ter um controle efetivo do que ocorre no ambiente da administração pública. Eu acho que é dentro dessa perspectiva que vai se desenvolvendo esse período de administração. Ok. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, muito obrigado pela sua participação no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos nossos colegas jornalistas e agradeço principalmente a sua companhia e a sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Agradeço também a presença do Estado, César Miola, muito obrigado pela sua participação.